Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras 1, Chapecoense 0. Palmeiras venceu no último lance da partida, gol do Felipe Melo, um gol chorado, sofrido, a Chapecoense mais de meia hora com um jogador a menos, enfim. E eu quero falar sobre essa partida tratando ponto a ponto, separando em dois tempos, é verdade, porque foi um Palmeiras que encontrou dificuldade novamente no primeiro tempo. E essa dificuldade envolveu uma marcação que já deu certo dentro do Allianz Parque. A equipe do Atlético Mineiro jogou no 5-4-1, bonitinho, sem querer atacar muito, só no contra-ataque mesmo, e conseguiu um empate por 1 a 1. O Palmeiras foi empatar o jogo com 38 minutos do segundo tempo. A equipe ficou travada em criatividade. E diante da Chapecoense, mais uma vez, o Palmeiras teve de encarar esse esquema no adversário, teve de enfrentar esse modelo tático e, no fim das contas, também sofreu muito, principalmente no primeiro tempo. Por quê? Porque a equipe tentou trabalhar a bola com paciência, mas sem agilidade. Paciência não significa ausência da agilidade. Paciência significa não se apressar. Mas você pode ser ágil sem se apressar. E aí o treino do dois toques, aquela coisa de recebeu, tocou, recebeu, tocou, pra tentar acelerar e bagunçar o desenho ali certinho da Chapecoense de 5-4-1, no caso do adversário como um todo. Essas tentativas rápidas pouco aconteceram. No fim das contas, o Zé Rafael me pareceu bastante lento pra tentar criar esse tipo de jogada e o Deverson não conseguiu auxiliar. O Deverson não conseguiu ajudar. E isso é algo que a gente pode compreender, porque não é do Deverson. Então, ele ficava ali afundado entre as linhas, no máximo, lutava por bolas em cruzamentos na área. O Palmeiras, então, no primeiro tempo, teve seis finalizações só. Isso mesmo, seis finalizações só. Duas no gol. O Scarpa tentou de fora da área, mas também não foi algo muito forte, muito positivo. O João Ricardo, goleiro da equipe da Chapecoense, não fez nenhuma grande defesa, não sofreu perigo. E aí, no segundo tempo, essa história mudou. Mudou porque o Palmeiras tentou ser mais rápido. O Palmeiras tentou ser mais ágil, mesmo com paciência, pra girar a bola. E a partir daí começou a criar muitas jogadas. O problema do segundo tempo, mais uma vez, envolveu o Dudu. Eu já falei disso no vídeo passado, na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. O Palmeiras amassou o Botafogo? Sim! O Palmeiras fez um gol com assistência do Gustavo Scarpe e gol do Thiago Santos? Sim! Mas o Palmeiras criou jogadas de perigo sempre começando pelo Dudu. Ele estando na esquerda ou ele estando na direita. E nunca com outro jogador. Raramente outro jogador começava uma jogada, raramente o Dudu não participava da jogada. Quase sempre o time procurava o Dudu pra construção ofensiva. E aí, fica difícil. Porque a equipe começa a marcar. Se você pode dobrar a marcação, você complica muito a jogada do Dudu. Nesse momento, nesse segundo tempo, por exemplo, a equipe da Chapecoense ficou sem o GUM. Foi expulso em uma falta, por sinal, sobre o Dudu. E a partir daí ficou mais fácil, porque o 5-4-1 virou um 5-4-0. Não tinha mais ninguém incomodando o zagueiro. O Palmeiras colocou todo o seu time no campo de ataque e passou a jogar. E passou a tentar. E aí, olha, foi realmente um massacre. Não foi um massacre tático, não foi um massacre técnico, foi um massacre circunstancial. O Palmeiras começou a atacar muito, começou a ter muito volume. E olha só, quando o Zé Rafael saiu pro Willian entrar, o time já ficou mais ágil. O time já ficou mais rápido nesse sentido. Teve gol perdido em cabeçada do Bruno Henrique pro Luan no segundo pau. Jogada aérea. Teve cabeçada do Willian pro Daverson conseguir finalizar, mas ele acaba errando o chute. E o Willian bate na trave, numa tentativa desesperada de tentar colocar a bola pra dentro. Depois o Daverson sai e entra o Henrique Dourado pra tentar dar mais qualidade, principalmente, ao centroavante da equipe. E olha só, muitos cruzamentos e finalizações erradas. O Palmeiras finalizou 16 vezes pra fora. Sendo que 4 foram no primeiro tempo. 12 no segundo tempo. É muita finalização pra fora. 10 corretas, 8 no segundo tempo, 2 no primeiro tempo. Então, o índice foi muito maior de erro da equipe do Palmeiras. Bom, foram muitos cruzamentos, muitas finalizações. Foram 48 cruzamentos ao todo. Mas, quando o time fica num 5-4-0, afunda as linhas, não tem muito o que fazer. Fica difícil entrar pelo meio. O Palmeiras tinha mesmo que colocar a bola na área ou tentar o drible. Como o drible é algo raro no Palmeiras, a partir daí o Palmeiras começou a jogar muita bola na área e arriscar de fora. E isso foi um ponto importante do Palmeiras. Olha só, arriscando de fora Rafael Veiga, arriscando de fora Bruno Henrique, arriscando de fora o Felipe Melo, arriscando de fora Diogo Barbosa, os jogadores tentando de fora da área. E isso é importante. Quando uma equipe tá muito fechada, um chute de fora da área pode desviar e a bola entrar, traindo o goleiro. Um chute de fora da área pode desviar em alguém, sobrar dentro da área e sobrar na frente de um atacante pra finalizar. Então é importante quando as linhas estão muito apertadas e você não tem o recurso do drible, como é o caso do Palmeiras, que só tem esse recurso com o Dudu. Bom, Palmeiras que atacou praticamente só com o Dudu no segundo tempo, o tempo todo pela direita, quando não era pela direita, arriscava chutes do meio. E foi justamente quando o Scarpa saiu, o Veiga entrou, a equipe chutando de fora da área, foi justamente a partir daí que o Palmeiras amassou a Chapecoense, como eu já disse. E em uma jogada do Dudu pela direita, ele consegue dar o drible, um recurso que falta ao Palmeiras. Esse drible coloca ele dentro da grande área e ele solta pro Bruno Henrique dentro da grande área também, arriscar. O goleiro João Ricardo, que fez ótimas defesas em chutes, tanto de dentro quanto de fora da área, acabou dando um rebote em uma bola que ele tentou encaixar e ela pegou no joelho. Assim como foi o gol do Santos no clássico contra o Palmeiras, em que o Jailson tenta encaixar, a bola bate no joelho e espirra pra frente. Ela sobra no Dudu, que ele ainda tenta, sofre o pênalti, o Felipe Melo completa pro gol. Todo mundo dentro da área, realmente uma pressão muito grande do Palmeiras pra marcar esse gol. Depois de 26 finalizações, 10 certas, 48 cruzamentos, só 11 certos. Isso é legal destacar, tá? E mais 60% de posse de bola diante de uma Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, e tava jogando no 5-4-0 porque perdeu o gol expulso. O Palmeiras tem que comemorar a vitória pela insistência, pela vontade e pela garra que não faltou. Mas é pouco pro Palmeiras só arriscar de fora da área e só ter o Dudu como válvula de criatividade desse time. O Palmeiras precisa de mais criatividade, o Palmeiras precisa de mais triangulação, e a agilidade que teve ainda no 11 contra 11, quando o Willian entrou no lugar do Zé Rafael, já deu uma cara diferente pra essa equipe do Palmeiras. Já deu mais agilidade pra que a paciência de tocar bola funcione em algum momento, pra que a equipe infiltre e numa breve ação ofensiva consiga fazer o gol. Esses são os pontos a se destacar, tá? É muito importante que o Palmeiras trabalhe pra eliminar essa ideia de que só o Dudu vai ser a válvula de criatividade. Se isso continuar, todos os jogos podem virar um drama, como foi esse duelo contra a Chapecoense. O time mais fraco do campeonato, de longe, conseguiu segurar o Palmeiras por 48 minutos, não me falo a memória, no primeiro tempo, e por 53 minutos no segundo tempo. Também por defesas do goleiro, também por erros do Palmeiras, perdeu muitos gols dentro da área. E aí também tem essa questão, o Palmeiras perdeu muitos gols dentro da área, erros de finalização, finalizações fracas, finalizações pra fora, ali na frente do gol, e isso não é culpa do treinador, isso não é culpa do Mano Menezes. Claro, poderia criar mais, talvez, mas o trabalho ainda tá no começo, são 10 jogos agora, nesse momento, com pouco tempo pra treinar. O que é certo é o seguinte, o Palmeiras consegue uma vitória na base da garra e da insistência, mas pecou na competência na hora de finalizar, principalmente no segundo tempo, e no primeiro tempo na hora de criar. São problemas que vão aparecendo e, em momentos decisivos, podem gerar um prejuízo grande. O Palmeiras manteve a distância pro Flamengo de 8 pontos, mas é importante prestar atenção e melhorar esses quesitos. Buscar válvulas de escape, buscar agilidade pra tentar quebrar linhas e não só o drible do Dudu e a criatividade do Dudu. Os chutes de fora da área são positivos, é verdade. Deixe seu comentário sobre a partida do Palmeiras contra a Chapecoense aqui embaixo, quero saber a tua opinião, conversar com você. Deixe seu like no vídeo também, pra galera acompanhar a análise dessa partida. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, análise do Palmeiras, já que eu sou setorista do Palmeiras e também do meu dia a dia. Às vezes eu vou trabalhar no Santos, às vezes eu trabalho numa transmissão do Fortaleza, do Ceará, às vezes posso acompanhar um jogo do Flamengo, um jogo do São Paulo, um jogo do Corinthians, enfim. Inúmeras possibilidades, o que importa é falar de futebol. Por isso eu sempre começo o vídeo e termino falando pra você deixar o comentário. E, claro, bora falar de futebol. E, claro, bora falar de futebol.